O Lago Paranoá tem 48 quilômetros quadrados de extensão. As águas que abraçam Brasília de norte a sul são pontos de encontro de jovens e famílias a bordo de lanchas e também de atletas e profissionais de vários esportes. A frota náutica é a terceira maior do país. Nos feriados, o movimento aumenta e, por isso, a Marinha do Brasil intensifica a fiscalização. Cerca de 30 militares participam da operação. Até oito embarcações chegam a monitorar a Orla do Lago Paranoá em cada dia do carnaval. Para garantir a segurança de todos, motos aquáticas e lanchas como esta estão disponíveis 24 horas no feriado. Equipes de inspeção naval checam itens obrigatórios como habilitação e equipamentos de segurança. Os condutores também são submetidos a testes do bafômetro para verificar o consumo de álcool. Marcelo trouxe a família para um passeio e estava com todos os equipamentos em dia. Para ele, segurança é fundamental. Segurança na terra, no ar e na água. Sempre tem que ter segurança devido à gravidade que tem você andando com sua família. Então, hoje em dia, tem que estar sempre seguro. Do começo da operação até agora foram encontradas irregularidades em nove embarcações e outras três foram apreendidas. Carlos estava com o extintor vencido e sem o documento da embarcação. Ele foi notificado, mas pôde continuar o passeio com uma família. A segurança de todos aqui é essencial. E a Marinha vem desenvolvendo um trabalho excelente aqui, de fiscalização e de cuidar de todos nós aqui. O comandante Zamir da Marinha conta como curtir com segurança o carnaval na água. Naveguem com segurança, com todo o equipamento previsto na embarcação, notadamente os coletes salva-vidas, em quantidade suficiente, conforme previsto, para todos os tripulantes. Que a embarcação esteja em condições para que possa fazer uma navegação segura. A palavra é vigilância e segurança, para que o nosso momento de lazer permaneça como um lazer. Não se transforme em algo desagradável. Então, princípio, vou pegar aqui.